Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Next, mimos do Next. É, agora tem um mimo muito legal lá dentro do aplicativo Next e eu quero fazer junto com vocês. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Antes de eu entrar no mimo com vocês, quero falar que a conta Next agora é 100% grátis. É isso mesmo, você pode abrir a sua conta do Next pelo aplicativo e abrir a sua conta inteiramente grátis. A conta Next conta com um cartão internacional gratuito de crédito ou múltiplo. Ele pode vir só débito, se passar pela análise de crédito, débito e crédito sem anuidade. E isenção total em transferências para qualquer banco. Você pode transferir para qualquer banco realmente ilimitados, de graça. Você pode fazer saques gratuitos nos caixas 24 horas e também nas agências do Bradesco, de graça. Então o Next agora, ele vem brigando aí forte com os seus concorrentes digitais. E agora, dentro do aplicativo Next Mimos, você vai encontrar esta opção que eu vou mostrar para vocês agora que eu achei muito legal do Next. Tá bom? Acompanhe comigo na tela do vídeo. Vocês estão vendo então aí, entrando no Next, tá ok? Você vai colocar a sua digital ou digitar a sua senha da forma que você quiser. E aí vai abrir a conta do Next para vocês, tá certo? Então você está vendo aí que vai abrir visão geral, saldo, lançamento, gerenciador de gastos, trazer meu salário para o Next, faça a portabilidade, transferências, pagamentos, recarga, cartão detalhe, limite, simulação, contratação, objetivos, investimento, faça o dinheiro render, vaquinha, junte grana da galera, Mimos, chegamos onde eu queria. Clica então em Mimos. Vai abrir então as categorias. Transporte, alimentação, entretenimento, compras, educação, viagens. Vamos clicar rapidamente só para conhecer o que tem, mas vamos logo logo no que eu quero. Então eu cliquei em Viagem, aparece STB. Eu vou clicar então em Educação, vai aparecer estes Mimos. Eu vou clicar então em Compras, vai aparecer aí de Varicultura, Webfones, Playstation. Aí vai abrir entretenimento. Então eu vou clicar em Lollapalooza, já está vendendo os ingressos para o Lollapalooza, tá? Teatro Bradesco, tá ok? Alimentação, cuponeria, McDonald's e Outback. E onde eu quero, transporte, Veloz. Então, o Veloz, então no crédito e débito, válido até 31 do 12. Aquela tag que você tem aí para usar em pedágio, shopping center, estacionamentos. Agora com o Next, nesse Mimo, você ganha 24 mensalidades grátis, tá? Ou seja, você vai passar no Sem Parar aí dos pedágios. Então, você vai clicar em Eu Quero, tá bom? Então, você vai ler o contrato e ir para o Veloz, tá ok? Então você vê aí que a parceria Next e Veloz abre. E aí você vai escolher o pré-pago, que é o controle, tá? Grátis a taxa de adesão, taxa de entrega grátis. A mensalidade é R$18,90, 24 meses grátis. Ou o plano total mais, que a taxa de adesão é grátis, entrega da tag é grátis. E a mensalidade é R$20,90, 24 mensalidades grátis. No caso aqui, seria o plano total, seria o plano pós-pago, tá? Então eu quero, no caso, o plano controle, que vai descontar da minha conta. Então eu vou escolher aqui ou do débito ou do crédito, tá? Então eu quero o pré. Se eu quisesse o pós, eu clicaria... Se eu quisesse, então, o pós, eu clicaria no de baixo, tá? Mas eu vou querer o pré e vou colocar eu quero. Você já tem tag em mãos? Não, porque é a primeira, tá? E em quantos veículos você vai usar o Veloz? Um veículo só, 24 meses grátis, tá? Continuar. A partir do 25º mês, você vai pagar, então, R$18,90. Você vai preencher todos os seus dados aqui, tá bom? Agora eles pedem o CEP, tá bom? Tá? E a recarga mínima é de R$50,00. E aí você vai escolher, tá? Lógico, R$50,00 ou mais, para colocar na sua tag, que é o pré-pago. E você vai digitar o seu cartão, tá bom? Então, o primeiro aqui terá que ser de crédito, tá? Então, você vai digitar aqui no Elo, Visa, o Master ou o American Express, para poder descontar os R$50,00 desse cartão, para depois, futuramente, começar a descontar, então, do débito na conta do Next, tá? Simples, fácil, rápido, assim. E aí, vocês gostaram do mimo que o Next preparou aí, do Veloy? Tá vindo uma onda, né? Dos bancos soltarem aí para seus clientes a tags, né? Ou ela é de graça descontando apenas da conta, ou ela desconta do débito e do crédito, como no caso do Next, né? Então, eu achei, o Veloy é uma empresa muito forte, ele é concorrente do Sem Parar aí, né? Sempre o Veloy esteve na evidência, mas agora com maior fervor, né? Vejo o Veloy em shopping centers, estacionamentos, já divulgando, para você utilizar a tag no estacionamento, shopping centers, né? Como também no pedágio, sem parar e por aí vai, tá ok? Leandro, você gostou? Eu aprovei, tá? Tá aprovadíssimo, talvez, um dos melhores mimos que tem do Next, que eu acabei de falar com vocês aqui, Pelo que eu vi aí, é um dos melhores mimos, este aqui, o Veloy, um dos melhores mimos que o Next tem neste momento, tá bom? Pessoal, eu espero, então, que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços, então! Almir Alves da Costa, um grande abraço! Anderson Freitas, um grande abraço! Zilda M. Delanes, um grande abraço! Eduardo Gonçalves, um grande abraço! Lícia Nascimento, Santo Amaro, Bahia, um grande abraço, minha amiga! Elaine Cruz, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus!